Segundo Sol, penúltimo capítulo. Beto quer o quê? Quer que eu fique bem quietinha, bem boazinha, não é? Pra ele viver a vida dele com aquele inferno daquela mulher. Carola não se conforma com o casamento de Beto e Luzia. E Laureta vai botar mais lenha na fogueira. Você deu seu sangue pra aquela gente hipócrita. Eles não vão mexer com você porque mexer com você estão mexendo comigo. O que a gente vai fazer agora? Hoje, Segundo Sol e Segunda estreia a nova novela das nove, O Sétimo Guardião.